A Prefeitura de Belo Horizonte anuncia ações para a melhoria da qualidade de vida nas oito regionais de Belo Horizonte. A nossa equipe acompanhou a apresentação dos projetos da região leste. Audiências públicas vão ouvir a população. O projeto Operação Urbana Consorciada, apresentado pela Prefeitura, abre discussão sobre a ocupação do espaço público no entorno das avenidas Tereza Cristina, Andradas, Via Expressa e parte da Avenida do Contorno. A ideia é facilitar o acesso da população ao transporte público. O objetivo do projeto é incentivar que mais pessoas morem em áreas próximas ao BRT e ao metrô. Para isso é preciso atrair investidores para construir empreendimentos residenciais nestas áreas. As construtoras seriam incentivadas a comprar títulos que dão direito a construir prédios maiores com apartamentos mais simples. Vai ser possível construir com índices construtivos, com um potencial construtivo mais alto do que a legislação permite hoje. O empreendedor deve pagar. Esses recursos são obrigatoriamente reinvestidos, tanto de melhorias em espaços públicos, requalificações de vias, parques, praças e também implantação de equipamentos públicos, postos de saúde, escolas. Ivan mora no bairro Alto Veracruz há 44 anos. Para ele, o projeto vai valorizar a região. É uma região que cresce muito pouco, então acredito que com esse projeto, a partir do início desse projeto, nós vamos ter mais emprego, nós vamos ter uma visão melhor, por exemplo, de onde nós moramos. O presidente da Associação Comunitária do bairro Santa Tereza apresentou algumas reivindicações. Melhoria para as entradas do metrô. Tem de Santa Efigênia e de Santa Tereza. Se melhorar ali as duas entradas, pra nós está muito bom. A gente acredita que até o ano que vem a gente consegue aprovar isso e aí ele vai ter uma duração de 20 anos.